Em Parintins, uma caminhada encerrou a campanha quebrando o silêncio. Foi um alerta para o combate à violência sexual contra crianças no município. A campanha aprofundou o debate sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes na região. A cada final de semana, as participantes da campanha ocupavam as ruas da cidade caracterizadas de vítimas da violência e portando cartazes. Na manhã de hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia encerrou a campanha quebrando o silêncio com uma grande caminhada pelas ruas do centro da cidade de Parintins. Este é o segundo ano que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza aqui em Parintins a campanha quebrando o silêncio. A finalidade da campanha é mobilizar a sociedade civil contra os crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes que aqui no município de Parintins segundo dados da própria polícia, é muito alto. Participaram da caminhada o Corpo de Bombeiros, escolas e representantes da Secretaria de Assistência Social. Então, como vocês podem ver aqui, nós estamos reunindo toda a comunidade parintinense para causar esse impacto, para que nós possamos a cada dia mais ajudar as pessoas que são vítimas desse tipo de violência. A unidade do Corpo de Bombeiros Militários de Parintins foi representada na caminhada pelos Bombeiros Mirins, um programa da corporação formado apenas por crianças. É um programa que visa o combate à exploração sexual infantil e o Bombeiro Mirim, por ser um programa social e inclusivo, também está participando dessa campanha. Agora tem esporte, o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino começa amanhã e hoje o principal favorito ao título, o hexacampeão Iranduba, apresentou a equipe para a competição. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. O elenco foi apresentado aqui na Arena da Amazônia. O Hulk vem para o Campeonato Amazonense com 34 atletas no elenco. 4 foram promovidas do time sub-17, outras 5 foram contratadas. Inclusive a vice-campeã brasileira Maiara, que vem do Corinthians, deve chegar a Manaus nesta noite. Hoje também foi o dia do novo técnico se apresentar para a imprensa e para a torcida amazonense, a Dilson Galdino, que tem no currículo um campeonato mundial com o time São José do interior de São Paulo. Ele disse como que ele gosta que a equipe jogue. De forma organizada, uma equipe bem técnica dentro de campo. Gosto muito que valoriza a posse de bola de forma objetiva. Uma equipe solidária, que tem um brilho. E é isso que a gente vai propor aqui ao elenco. Bem, como todos sabem, ontem também foi a apresentação do 3B. Como todos sabem, no ano passado o 3B e o Iranduba eram unidos juntos. Este ano houve a separação que já gerou uma certa polêmica. Ontem o diretor do 3B disse que o Iranduba andou atravessando as negociações com o time de lado, o 3B. E aí hoje o diretor do Iranduba, Lauro Tentardini, deu a resposta para essa polêmica. A Jaqueline já foi jogadora do Iranduba. A Elenise já havia sido indicada para mim em 2015 e nós falamos com elas anteriormente. Eu não tenho necessidade de mostrar o meu WhatsApp para ninguém, mas se alguém quiser ver, eu mostro. Eu acho que esse tipo de polêmica não leva a nada. Eu acho que nós temos que ter comportamento de diretor de futebol e de presidente. Cada um cuidar da sua equipe. O Iranduba enfrenta o próprio 3B aqui mesmo na Arena da Amazônia, na abertura do Campeonato Amazonense, neste sábado, a partir das 5h30 da tarde. Os ingressos custam entre 10 e 20 reais. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada Fred. Um ultramaratonista amazonense é um dos três brasileiros a participar de um evento que inclui ciclismo e corrida em um total de quase 1.800 quilômetros de percurso. Você vai conhecer agora quem é o único amazonense da história a participar dessa ultramaratona que acontece na África do Sul. Em casa, uma coleção de troféus e medalhas. E olha que o André Costa se tornou atleta apenas no ano de 2009. Começou a correr por brincadeira mesmo. Na verdade, só para sair do sedentarismo. Saindo do condomínio e dando a volta no quarteirão, foi a primeira vez que eu fiz 5 quilômetros. E nesses 5 quilômetros eu andei duas vezes, já estava cansado, não aguentava. E aí depois é aquela coisa, a vontade de estar sempre passando os limites, que eu fui fazendo, não, vou ter que fazer o tempo todo correndo. Fui passando até chegar a uma corrida de 10, fazer a São Silvestre que já foi 15. E a partir daí a gente vai começando a aumentar a distância. E desde que correu a São Silvestre, o maratonista amazonense não parou mais. E lá mesmo, em São Paulo, comprou um DVD do Ironman, se inspirou e em 2012 participou pela primeira vez do Ironman Brasil. Prova que reúne os maiores triatletas do mundo. Mas, segundo ele, o evento mais desafiador foi a Conrad's Marathon, esse ano, na África do Sul. Ela está no Guinness Book, por reunir 20 mil maratonistas em uma prova de quase 1.800 quilômetros. André foi o primeiro amazonense na história a participar dessa maratona. E ano que vem tem um desafio ainda maior. O próximo desafio é em junho do ano que vem, também na África do Sul. Entre os 12 atletas de várias partes do mundo, o André está entre os três brasileiros. O único amazonense. Primeiro, eles pedalam durante 10 dias, cerca de 200 quilômetros por dia. E no 11º dia, ainda tem 89 quilômetros de corrida. Não é para qualquer um, não. Meu treino aumenta de domingo a domingo, não está tendo descanso mais. Os dias que eu seria o descanso da corrida, entre o ciclismo. E o fim de semana, normalmente, são os treinos maiores. Então, tanto é o treino longo de corrida, como é o treino longo de ciclismo. O treino é pesado, mas falta incentivo. O maratonista André Costa ainda busca patrocínios para representar o Brasil e o Amazonas em provas pelo mundo. Patrocínio é fundamental, porque como a gente está levando para várias instituições, ajuda para diversas crianças, para milhares de crianças. Então, um dos objetivos do Noguad é não só o percurso do desafio físico como atleta, mas sim de arrecadação realmente financeira para poder a gente passar isso. Quem quiser ajudar o projeto, basta acessar o site que aparece na sua tela. Parabéns ao André, nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.